Bom dia pessoal, bom dia, estamos no domingo de manhã e eu decidi fazer uma live pleno domingo de manhã, já que hoje não tem aula nos cursos. Olá Flaviana, seja muito bem-vinda. Live surpresa no meu Instagram, faz muito tempo que eu não faço live no Instagram e eu ia fazer no TikTok, mas eu realmente não sei fazer, eu ainda não sei mexer o suficiente no TikTok, é uma loucura, né? Gente, quando a gente passa dos 40, algumas redes ainda são, né? A gente tem que ir um pouquinho devagar nas coisas, para entender um pouco. Mas eu quero gravar essa live, deixar gravada inclusive aqui no Insta, bom dia. Muito obrigada por estar aqui, por, né? Nossa, eu realmente pensei que eu ia falar sozinha, mas eu agradeço a presença aqui. Mas quero falar algumas coisas bem importantes, porque eu, depois que eu entrei no TikTok, por causa do algoritmo, muita coisa começou a aparecer para mim na área de Bíblia, né? Gente falando. E tanto gente fazendo postagens, quanto gente comentando sobre isso e pessoas que não fazem ideia do que estão dizendo, entende? Então, eu sinto necessidade de, de alguma maneira, falar algumas coisas importantes sobre os textos, sobre o que a gente fala nas redes, porque lutar contra mentiras, contra dados equivocados não é censura, é importante a gente começar a falar, né? Diogo, Graciele, sejam muito bem-vindos aqui na live, né? Agradeço demais, Daniela, né? A presença. Vamos falar um pouco sobre a questão de alguns equívocos que eu tenho visto em vídeos do TikTok, em comentários. Muita gente que vem no meu canal no YouTube fazer comentários assim, que são verdadeiras aberrações, né? E que insistem em se manterem na ignorância. Então, vamos tirar um monte de dúvida aqui, vamos falar algumas coisas importantes. João Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigada por estarem aqui. Eu vou começar pelo meu canal, né? Comentários no meu canal. Eu vou fazendo as coisas e vou comentando, né? Porque tem muita coisa que tem muita coisa que precisa ser dito aqui. Uma coisa importante é que quem já acompanha minhas redes já percebeu que eu não... eu não tô... eu não exponho coisas no nível da opinião apenas, né? Não gosto de ficar nessa... 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 nessa superficialidade das opiniões, só de falar o que gosta e o que não gosta, o que incomoda, o que não incomoda, coisa que, né? É... isso pra mim não... eu não consigo, né? É claro que tem pessoas que não se importam com isso e isso é válido, não tô invalidando ninguém aqui, entende? Eu preciso colocar como eu funciono. Pra quem não sabe, eu sou autista de nível 1 de suporte, eu tenho uma maneira que a minha cabeça funciona tanto pra me comunicar com as pessoas quanto pra construir questões das redes, né? Teologia crítica, seja muito bem-vindo. Então, é... quando eu posto alguma coisa, geralmente... muitas vezes são... tem questões provocativas, eu sei, é... e que pras pessoas muitas vezes soa pesado. E por isso, muitas pessoas se sentem no direito de rebater com agressividade como se eu estivesse propositadamente sendo agressiva. Quando a... a... a minha posição nas redes é de provocar reflexão e... é... incitar que as pessoas pesquisem por si mesmas, é... que elas construam conhecimento. É... eu sou professora desde os 15 anos de idade, eu já passei dos 40, gente. Então, a... é... a minha forma de funcionar, ela segue essa lógica, entende? Eu considero importante expressar isso. Então, é... pra... pra que... é... as pessoas compreendam isso. E também tem as frases. As frases funcionam da seguinte maneira. Ah, você tá dando indireta o tempo todo. Ah, você tá respondendo pessoas de forma geral, em vez de falar diretamente com as pessoas. Muito bem. Na questão de relações sociais, relações pessoais, eu tenho uma grande dificuldade, sim. E quando eu não... não sinto segurança em comunicar uma insatisfação com alguém, o que eu faço é transformar aquela situação numa frase de alerta, pra que isso não se repita em relações de outras pessoas. Um sinal de alerta pra algo que é comum na sociedade. Então, muitas das coisas que me incomodam em relações pessoais, acontecem de forma, assim, sistemática nas relações sociais. Então, é... aí... é como se... existe uma linha muito tênue entre a relação com uma pessoa e as relações nas redes, né? E a gente precisa trabalhar isso, né? E eu particularmente confesso que isso é algo extremamente difícil pra mim, pra separar hoje em dia. Olá, Juliana! Olá, Túlio! Sejam muito bem-vindos! Então, a primeira questão que eu queria falar pra vocês é que a gente nunca sabe, mesmo que a gente conheça pessoalmente a pessoa, a gente não sabe como ela está no momento em que ela posta alguma coisa na rede. E hoje, as relações virtuais, elas são tão reais quanto as relações pessoais. A gente não pode mais dizer que relações virtuais não são genuínas, não são reais, entende? Porque nós vivemos num mundo de tecnologia e, principalmente, pós-pandemia, as coisas agora, elas se misturam muito, né? Olá, Lu, Cláudio, Rodrigo, sejam muito bem-vindos! Então, a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês, Lorena, seja muito bem-vinda! São essas questões de relações, de interação, de como ler a postagem alheia, né? Então, eu estou realmente trabalhando, tanto na terapia quanto nas redes, diretamente. Quando a pessoa escreve um textão, eu geralmente dou uma lida, mas já apago. Por quê? Porque eu não considero que, pelo menos nas minhas redes, eu seja obrigada a receber sermão de ninguém que não interaja comigo frequentemente, que não conheça a mim, seja pessoalmente, seja virtualmente, e que não caminhe comigo, entende? E outra questão é a questão da fé pessoal, né? Que é interessante a postura de algumas pessoas e isso eu queria deixar também de uma forma mais evidente, né? De como eu vejo isso. Se eu faço uma postagem, por exemplo, sobre uma divindade, no caso, esses dias teve um vídeo de leitura da semana que eu li um trecho do livro, Uma História de Israel, alguma coisa assim, que foi lançado ano passado e que a pessoa fez um... o cara... geralmente é homem, gente. O cara fez um textão no comentário, eu não creio nisso, eu não creio naquilo, é isso, é isso e começou a falar coisas no comentário como se eu não soubesse das informações ou como se a fé dele, pessoal, me dissesse respeito. Então, o respeito à fé pessoal começa nas minhas redes, já no fato de que eu não trato de fé pessoal nas redes. Eu não estou aqui para atacar a fé de ninguém, eu estou aqui para construir conhecimento fundamentado em pesquisa, eu estou aqui para divulgar e dar acesso a pesquisas sérias e fundamentadas a pessoas que não têm muitas vezes acesso à universidade. Então, eu não estou brincando, eu sei que eu faço algumas piadas de vez em quando, que o meu humor é bem específico e eu luto um pouquinho para me fazer compreendida, para me fazer compreender, porque o meu humor é específico e não é muito, não é bem visto, né? Então, já perdi muito aluno por causa disso, até teve uma amiga que está fazendo o curso de Bíblia Hebraica, que é o curso que eu recomendo geralmente por primeiro, né? E o humor dela é muito semelhante ao meu. E daí ela estava rindo comigo algumas coisas que eu falo na aula e hoje eu entendo que muitos dos alunos que adquiriram o curso de Bíblia Hebraica não adquiriram mais cursos meus, porque eu acabo, durante as aulas, fazendo algumas tiradas que para mim são engraçadas, mas que podem ser mal vistas ou mal compreendidas, né? E assim, eu realmente tenho trabalhado, já faz, estamos fazendo um ano que eu estou fazendo cursos online, então tem muitas variáveis nisso, entende? de compreender o público específico dos cursos e todas essas questões. Então, não é que eu não me interesse pela sua fé pessoal, também não me interessa, mas é importante lembrar que quando eu faço uma postagem, falo sobre algum elemento de uma fé específica, referente a um culto específico, muitas vezes de outras divindades, eu não estou defendendo um culto e eu não estou fazendo proselitismo sobre determinada fé ou crença. Eu realmente não falo sobre a minha fé pessoal em geral, a não ser nas lives pessoais que eu faço no meu canal, lives específicas, né? Conversas principalmente com o meu amigo Wellington, em que eu falo da minha vida. Mas aí, quando eu falo de um determinado culto, de uma determinada divindade, eu estou falando sobre comunidades inteiras que foram silenciadas e que estavam em torno dessa divindade, em torno dessa cultura específica e que a história delas não é contada. A história dessa vivência ou dessa interpretação da realidade é, em geral, passada para nós como paganismo, que é um termo problemático demais, que meus alunos sabem disso, que paganismo ou pagão é um termo do contexto cristão, do contexto da história cristã para designar quem não é cristão. Então, eu vejo muitas pessoas que não são cristãs usando o termo paganismo ou pagão como se, sem nenhum conhecimento de que esse termo é um termo pejorativo e intolerante, inclusive, que representa intolerância religiosa. Então, essas comunidades que não são cristãs, que não são monoteístas, que não fazem parte de monoculturas, elas são silenciadas na história e, por isso, eu faço questão de trabalhar os mitos dessas comunidades, porque esses mitos representam a realidade de muitos grupos e como eles entendiam o mundo que os cercava. Então, isso é uma premissa importante. Outras questões que eu tenho visto em vídeos do TikTok, a questão da Bíblia, né? Eu tenho visto, inclusive, gente que vai querer falar de Bíblia e defender tradução de Bíblia para pessoas do tarô e para pessoas que trabalham com... que não são expertos em Bíblia, entende? Que não falam nem hebraico, nem aramaico, nem grego. E, inclusive, pessoas falando, usando textos do Novo Testamento e se referenciando a Jesus como se esses textos dissessem respeito a Javé do Antigo Testamento, a outras questões. Então, tem muita gente fazendo, embolando informações e respondendo como se tivessem propriedade para responder sobre isso. Então, eu queria incentivar vocês a não ficarem discutindo com pessoas nas redes, mas que se dedicassem um pouco a verificar por si mesmas as informações antes e também não ficarem... Eu tenho a sensação de que a grande necessidade é de estar certo, é de se fazer de certo e não, de fato, de informar, de trabalhar com informação correta. E eu acho que esse é o foco equivocado da questão de não adianta você ouvir um vídeo, ouvir um vídeo e querer discutir ou querer dar aula, muitas vezes, sem saber, inclusive, se a pessoa que está postando é professora ou não, porque muitos, geralmente homens, vêm querer me dar aula de questões que estão na minha tese, questões que eu ensino nos cursos, como se eu não soubesse dessas informações. Então, isso é desrespeitoso. Por isso que eu falo muito de palestrinha, porque o pessoal se queima quando eu faço postagens sobre homens, mas é muito desrespeitoso você querer explicar uma coisa para uma pessoa que você só supõe que ela não saiba. E isso é extremamente arrogante e extremamente desrespeitoso. Então, sobre os textos. Para quem não sabe, os textos, por isso eu tenho tendência de falar textos bíblicos e não bíblia, eu só dou o curso de bíblia hebraica porque é um tipo de bíblia específico, dos textos bíblicos, porque a bíblia, de fato, como eu já falei em uma live, ela é uma invenção, tá? Ela foi uma invenção no contexto cristão. Então, esses textos não foram escritos para estarem juntos. Eles não foram escritos em um único contexto, por pessoas que pensavam da mesma forma. Por isso, a entidade bíblia é uma invenção e uma criação do cristianismo oficial. E eu falo cristianismo oficial porque existem vários cristianismos ainda. Então, a gente precisa localizar, quando a gente fala de um texto, a gente precisa localizar na história, no contexto, na geografia, na mentalidade, não enfiar no texto a nossa mentalidade, o nosso entendimento das coisas. Também tem muita gente que vem com, ah, mas o judaísmo fala isso, os rabinos falam isso, ah, o nome de Deus é Yaho, não é El, não sei o quê. Lembre, a premissa mais importante é você localizar o contexto das coisas. Interpretação de texto, interpretação de discurso, interpretação de imagem é contextualizar. Contexto é tudo. Então, não adianta você pegar uma coisa de um texto do Novo Testamento, uma coisa da arqueologia, uma coisa da Bíblia lá, não sei de onde, e juntar como se fosse a mesma coisa. Você tem que localizar as coisas, tá? Eu vi gente respondendo no TikTok, ah, mas olha lá o texto de Jesus na cruz, dizendo Eloi, Eloi, Lamá, Sabatani, olha, o Deus de Jesus era Elohim, e daí a pessoa misturou, não sei com o quê, e aí ela pega o aramaico de uma narrativa, construção sobre Jesus. Eu trabalho no curso Leituras do Novo Testamento isso, porque a gente não tem evidências da existência desse Jesus. Não tem, ok? Tudo que se fala a respeito desse Jesus é uma construção. E a gente tem indícios, mas não tem evidências. E entender a diferença entre esses dois elementos, indícios e evidências, é fundamental. Eu ensino isso nos cursos, gente. E aí a gente, qualquer coisa que se fale sobre Jesus, tem que ser contextualizado. O Jesus de qual comunidade, de qual construção, de qual nicho, de qual entendimento. Porque aí você vai conseguir falar dentro daquela realidade, dentro daquele contexto, tá? E quando a gente fala de divindades do Antigo Testamento, não adianta você falar Elohim é isso. E aí você não sabe que Elohim é uma palavra que é usada com determinados elementos no sentido de uma divindade plural, de divindades. Ou quando essa palavra é usada no sentido de ancestrais. Ou quando essa palavra é no sentido de pessoas simplesmente falecidas. ou quando essa palavra é usada para Javé. E aí você tem que saber o contexto. Por isso eu estou enfatizando. Contexto é tudo, gente. Não façam afirmações gerais. Elohim é isso. O Deus Jesus é Elohim. Não, não dá para fazer essa afirmação. Essa afirmação é equivocada na sua essência, porque não leva em consideração o contexto. Nas aulas, até em fevereiro, em fevereiro, se não me engano, dia 8, eu vou ter uma live no canal, aberta, gratuita. A gente vai falar sobre politeísmo, enoteísmo, monolatria e monoteísmo. O processo do Deus um para o Deus único. Quando Javé era um Deus entre outros, até que Javé se torna o Deus único. A gente vai entender isso na live, tá? Mas é importante, a minha vontade hoje de fazer essa live surpresa no meu Instagram, é que a gente comece a pensar antes de falar asneira ou coisas equivocadas nas redes, simplesmente para querer dizer que o outro está errado ou que a gente está certo, entende? Outra questão importante é saber que todas as traduções dos textos bíblicos têm equívocos enormes, todas. E toda tradução é uma interpretação. Isso também é fundamental. Então, se você só tem acesso a traduções, é mais honesto da sua parte que você contextualize a sua fala, entenda que você pode estar refém de uma interpretação daquilo que não está no texto, na língua em que ele foi escrito. Então, a gente precisa também reconhecer os limites das nossas informações, reconhecer que nós não somos donos da verdade, nós não temos todas as variáveis para falar e fazer afirmações tão contundentes, porque nem na pesquisa científica, nem na academia, é possível fazer muitas afirmações contundentes, há muitas divergências, há muitas variáveis. A respeito de várias coisas, as pessoas falam demais sobre coisas que elas não sabem, e isso dissemina falsas informações e também cria uma rede de pessoas que se acomodam na ignorância e são facilmente manipuláveis. A grande problemática é essa. Eu não ensino Bíblia somente porque eu gosto, é também, mas eu ensino os textos bíblicos para que as pessoas não sejam manipuladas por qualquer um que cita esses textos, porque nós estamos numa sociedade em que os textos bíblicos são usados para tudo e facilmente as pessoas se projetam para dentro de textos que não têm relação alguma com as vidas delas, com a realidade delas. Então, eu realmente incentivo vocês a se informarem, a conhecerem e quero enfatizar uma coisa que a partir desse ano, que eu tenho um pouco, eu ainda não tenho possibilidade de liberar todos os meus cursos gratuitamente para todo mundo, por causa das minhas necessidades, tanto com remédios, quanto de sustento e tratamento e tudo mais, mas mulheres e pessoas da comunidade LGBT, QAPN+, têm bolsas disponíveis, então, se você quer fazer um curso meu e não tem condições, mande para mim um e-mail e solicite a bolsa, porque eu sei que tem pessoas que têm esse interesse, não têm condições, e eu não quero ser mais uma pessoa que restringe as informações por causa de status ou qualquer outra coisa, entende? Muita pesquisa está trancada no ambiente universitário e a maior parte da população não tem acesso a essas pesquisas atualizadas, e aí, quando vaza alguma coisa, seja o Wikipedia, seja alguém falando num vídeo, as pessoas automaticamente têm o hábito de sair repetindo aquilo sem pesquisarem por si mesmas, sem terem as bases do contexto daquilo, não adianta você repetir algo sem saber o contexto, sem saber do que se trata. Então, a gente precisa começar a lutar contra essa tendência de receber coisas no WhatsApp e sair repetindo e compartilhando sem entender, de fato, o que está fazendo, sem entender, muitas vezes, o dano que causa ao espalhar mentiras, ao espalhar desinformação, ao contribuir para a manipulação de pessoas. E aí, eu volto no ponto que o meu grande sonho é que as pessoas tenham autonomia de pensamento, que elas saibam pesquisar por si mesmas, que elas consigam ter pensamento crítico a ponto de conseguir dizer não para todo tipo de manipulação e controle. Porque a tendência é que determinados grupos queiram controlar e usar poder sobre outras pessoas. E a gente precisa começar, através da construção de conhecimento, através do apoio mútuo, a construir a nossa autonomia nesse processo. Entende? Eu espero realmente que isso faça sentido para vocês e que eu esteja conseguindo me fazer compreender, porque eu entendo que, muitas vezes, o meu pensamento, ele segue uma linha que é diferente da maior parte das pessoas. E outra questão, mais de uma pessoa, já teve uma mulher e essa semana teve um homem que fez um comentário no meu canal dizendo assim, eu parei de ver o seu vídeo no momento em que você disse sejam bem-vindes. E isso me dói bastante, preciso confessar para vocês. Me dói muito por várias questões. Eu dei uma carteirada essa semana nesse cara e ele começou a rir, a fazer bochar, eu tive que bloqueá-lo do canal. Porque eu não sou só teóloga, eu sou linguista, eu tenho formação nas duas áreas e trabalhei muitos anos na área de linguística, fui professora de linguística, e não apenas de língua portuguesa, mas de linguística, trabalhando com gramática de outras línguas. Então, você chamar de ideologia a questão do marcador de gênero neutro numa língua é extremamente problemático e equivocado. e há várias razões para isso, tá? Então, incluir pessoas não é problema. Incluir também faz parte do nosso processo de autonomia. Parece um paradoxo, mas não é. porque nós construímos a nossa autonomia juntos, juntas. Então, a língua é viva e ela nos pertence. É, e nós é que construímos a nossa língua. Não é problema nenhum a questão da linguagem neutra. E a grande questão, e é problemático, quando as pessoas se recusam a aprender ou se esforçam por se manter na ignorância simplesmente porque aquilo não lhes atinge. Então, se algo incomoda o outro, algo atinge a outra pessoa diretamente, e há uma forma de incluir, há uma forma de ser, de ser, de ser, de tornar aquele ambiente para todos, então, é isso que eu vou fazer. porque assim, nós podemos continuar nos apoiando mutuamente e construindo a nossa autonomia. Eu não vou abrir mão de ser quem eu sou, de lutar pelo que eu acredito, e muito menos de falar o que é fundamentado. A única questão que eu peço encarecidamente é que a gente pense antes de ficar rebatendo ou respondendo pessoas nas redes, quando a gente não tem conhecimento sobre as questões que estamos falando. Então, eu entendo que por enquanto é isso, e eu estou pensando em algumas questões ainda na minha mente, talvez eu faça uma live sobre Levítico, que são textos que as pessoas ficam falando muito nas redes, mas eu te convido a acessar meu canal no YouTube, assistir as lives, assistir as playlists, tem dois cursos inteiros lá gratuitamente, em março vamos acrescentar mais um curso lá, se você não tem condições de adquirir algum curso meu e quer muito mande um e-mail para mim à possibilidade de bolsa e se você quer tirar dúvidas você mande um e-mail a gente agenda você eu cobro por hora aula, mas também se você não tem condições a gente faz um valor social a gente dá um jeito, mas é importante que a gente reconheça os nossos limites e busque contextualizar aquilo que fala e baixar um pouco a bola nas redes da questão do debate porque a forma como a gente se expressa muitas vezes pode ser mais prejudicial e as informações que nós temos para rebater muitas vezes não são suficientes e nem bem fundamentadas esse é o meu apelo hoje para a gente refletir eu agradeço demais cada um de vocês que está aqui ao vivo comigo e talvez eu faça mais lives como essa muito obrigado gente um bom final de semana e hoje às 17 horas todo último domingo do mês tem live de sorteio de livros do meu canal no youtube biangela natel e vocês são todos muito bem vindos você pode apoiar pelo apoia.se barra angela natel a partir de 5 reais por mês você já está concorrendo a livros mensalmente hoje tem sorteio para apoiadores ativos membros do meu canal também concorrem a livros e tem cursos sempre dois cursos por mês os alunos estão concorrendo a livros também então são 4 livros para 4 pessoas diferentes todo último domingo do mês sejam muito bem vindos aproveitem eu sorteio livros porque eu quero que esses livros cheguem na mão das pessoas que as pessoas tenham material que as pessoas tenham acesso cada curso meu a pessoa recebe uma biblioteca digital você recebe junto com o pacote do curso uma biblioteca digital relacionada ao curso com materiais de várias pesquisas relacionadas não somente dos autores com os quais eu concordo obrigada aqui viu muito obrigada pelos retornos olha só queria dizer que você é maravilhosa conheci seu canal há pouco tempo e fiquei encantada com sua forma de ensinar e principalmente com seu propósito obrigada viu muito obrigada Daniela Angela querida sou fã do seu trabalho como responder alguém que fala da necessidade de congregar sendo que eu optei eu saia do sistema religioso como argumentar sem parecer tola gostaria muito ô Nayara a grande questão é que nós nós somos seres sociais nós precisamos ter a nossa comunidade e isso é isso é fato independente de questões de fé ou religião a questão é que as pessoas de dentro do sistema no contexto dos cristianismos se utilizam de textos que não fazem que não foram escritos para nós então a grande questão já é no começo na base dessa argumentação você precisa se congregar então geralmente eu uso um texto de carta aos hebreus que fala sobre isso é muito importante que a gente saiba que se a pessoa está dentro do sistema religioso ela não vai ela não vai aceitar nenhuma argumentação ela está fechada na ideia de que aquele texto foi escrito para ela foi escrito por uma divindade e questões nesse sentido então eu não recomendo argumentação a pessoa ela está querendo controlar a sua vida então e isso ela não tem direito entende então eu não quando alguém fala você tem que se congregar Angela eu digo eu simplesmente digo assim eu tenho a minha comunidade eu tenho a comunidade de apoio mútuo no meu caso tem a rede de apoio da editora Monstro dos Mares nós somos amigos nós somos uma rede de apoio de cunho anarquista e que de alguma maneira a gente se apoia e é importante a gente ter no nosso grupo pessoas com quem a gente possa contar porque é assim que a gente cresce então frequentar uma igreja ou ser membro de uma instituição religiosa não é necessariamente se congregar muitas vezes é mais parte de um clube algo semelhante a isso que você vai lá bate o ponto mas são pessoas com quem você não pode contar de fato porque a partir do momento que você discorda você está fora então eu não bato de frente com pessoas que estão dentro do sistema religioso primeiro por respeito a elas mesmas porque elas não têm elas não têm essa base de que aqueles textos não foram escritos para ela entende e muitas vezes ela está simplesmente fechada na ideia de que aquela é a única forma que ela tem de ter uma comunidade de apoio quando não é de fato a verdade então a gente precisa um pouco ter mais cuidado nisso porque a gente também não sabe o que essa comunidade está fazendo para ela ou por ela mas eu sou muito incisiva e sem medo de errar de que não existe uma comunidade religiosa monoteísta que de fato não seja controladora e não queira poder porque o todo monoteísmo historicamente fazendo uma análise interdisciplinar sobre os monoteísmos você vai perceber que eles só existem sobre a base da anulação da identidade do diferente isso eu ensino nos meus cursos eu demonstro isso nos meus cursos eu não apenas falo mas eu demonstro e as pessoas tem condições de verificar o que eu estou dizendo entende eu espero na era que eu tenha te ajudado em premix bom dia bom domingo então eu entendo que as pessoas podem pegar qualquer texto da bíblia para impor comportamento sobre o outro para intimidar a consciência alheia e quando isso acontece quando alguém pega um texto bíblico para impor comportamento ao outro ou impor um tipo de consciência ao outro ou intimidar ou cercear a consciência alheia isso é uso político dos textos aí a igreja não precisa nem levar um político profissional para o púlpito aí você percebe que toda a igreja toda instituição religiosa é política porque ela impõe comportamento e ela cerceia a consciência das pessoas então ao a gente se posicionar contra esse cerceamento de consciência e contra esse controle de corpos de consciência e de vida nós estamos politicamente nos posicionando mas para isso a gente precisa conhecer os textos então o meu apelo a você tendo ou não condições de adquirir se você não tem condições entre em contato comigo tem bolsa disponível mas que você adquira os meus cursos não estou aqui é sabe não é uma venda é um apelo para que você se fundamente se consiga as bases para resistir politicamente na sociedade de forma não ser controlado não ser cerceado e não ser intimidado pelo uso dos textos bíblicos porque o que eu tenho visto aqui nas redes em geral é muita gente inclusive ateus completamente equivocados na sua forma de se posicionar a respeito dos textos porque simplesmente os desconhecem e isso também é um tipo de manipulação então é um convite a construção de conhecimento é um convite para que você verifique por si mesmo é um convite a você não ser refém das informações da repetição de informações nas redes e nós não estamos aqui para provar para ninguém que estamos certo e que o outro está errado nós estamos aqui para construir a nossa autonomia sobre nós mesmos sobre o nosso pensamento sobre os nossos corpos sobre a nossa vida e nos apoiar mutuamente porque a gente não está numa competição a gente não está aqui para vencer na vida a gente está aqui para construir juntos juntos a gente está aqui para chegar juntos no final e vivos de preferência beleza? obrigada pessoal um grande abraço e até mais tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto